A CIDADE NO BRASIL 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 Não, não. 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 Viu? 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 Viu o mesmo? Viu? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. GOLUM Ok Ahem Minha um dia E aí Um dia Um dia Um dia Tem um caminho para... ... para cima de cima de cima... ... para cima de cima de cima de cima... ... aqui tem 3 caminhos... ... o que? ... 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 Vamos lá, vamos lá! O que é isso? NossaWorks O que é isso? . 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 ัย Ajusta da parte do Tages geldão! Esqueciente каб Dawn! Ajusta! Ajusta! Não vale o Bilimin... O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. There's... there's a hidden room behind this wall. I need to find a way to break down the wall. Oh, crack, need a hammer. There's a hidden room behind this wall. Tchau, tchau. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? Tá aqui. Não dá pra mim. Gêem, gêem, gêem. Tá lá pra mim. O que você tá fazendo aqui? Olha lá! Mas você tá vermelha aqui. O que é que é isso? Se você está indo agora, você está indo agora? Mas o que você está indo agora? Não tem que ficar. Tem que ter um banco. Isso não tem que ser. Não tem nada. Ele está indo para lá. Não pode sair para lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? mas quando chegaram, não me desculpe, não me desculpe. Não me desculpe. Isso é o mesmo. Ah, isso é o mesmo. Eu não posso fazer isso. Eu estou fazendo isso. Não me engança. Não me engança. Não me engança. O que é isso? E aí E aí E aí E aí Fácil! Não quer ir embora? Não quer ir embora! . 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 O que é que é isso? Aí onde? Hã? O que é isso? O que é isso? Coisa, o rillão? Isso、 Secretaría de Apóstolo Caniemos de Galsho! Marc, você vai lá dele? Fale? Isso é muito bom. Nimm Caramba para não Caramba para não Por que não vai não vai? Por que não vai? Por que não vai? Ok Não vai? Mas é um pouco E aí Não vai não vai falar Não vai falar com isso Não vai ficar com isso Não vai ficar em um pouco Ah? Tá bom? Tá bom? Ah? Tá bom? Você iria? Iria? Você iria? Você iria? Tá bom? Tá bom. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Tá bom? Eu não sei. Tá bom? Tá bom? Ah? 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 Amém. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tinha o que é? O que é isso? O que é isso? Releu. O que é isso? Tô, guarde. Te procuro, O que é o que é? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.